O que é o Jornal da Globo? O que é o Jornal da Globo? Rodrigo Pela direita Cano Lima Foi para o lance individual, vai para o fundo Calegari Pela bola no momento interessante Ele marca a falta O corte foi feito Fez o passe, acabou dando de presente Antony Aí de novo o Pedro Ganso Agora tentou um drible Que tinha pouca chance de fazer sucesso Ganha o arremesso lateral Pelo lado esquerdo Dá para bater no gol Domingo 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 Lima Domingo 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 E Domingo Nada deu certo Domingo Domingo Olha aí que boa jogada Féz Agora P fabrica Legal Domingo 15 no relógio Futebol na Globo aqui a emoção Vivo Até o dobro de velocidade No seu 4G Ele quer alguém perto Pela direita Fica com espaço Tinha endereço a bola Defesa sensacional Bola perigosa, venenosa, difícil E o goleiro se estica todo Manda para escanteio Vem a cobrança de escanteio Bola perigosa Bateu para o gol e não bateu bem Vitor Mendes Calegari Cano Falta perigosíssima Bola cruzada Olha o perigo Resolve bater para o gol E rasga para longe A zaga chegou firme Tirando Relógio já passa de 40 minutos Nessa altura busca pelo menos um empate Dominou Agora pode até bater Põe ele do filme Engrossada Monstro Aquela famosa canelada A ideia dele não tem a dúvida Era com o pé direito Mandar a bola lá para frente Ela pegou na canela Fortes emoções E o árbitro apita Fim de jogo Comemora Os jogadores em campo Imagino que o torcedor Uns se levantam E dão volta Olímpica na sala Outros E dão volta E dão volta Olímpica na sala Olímpica na sala Olímpica na sala Fim de jogo Olímpica na sala